Queria que nesse momento ela estivesse como eu sofrendo A mesma dor que sinto agora e os momentos tristes que estou vivendo Não sei o que passa comigo, pois eu não consigo viver sem ela Não sou mais dono dos meus passos, vou seguindo aos poucos o caminho dela Eu não sei pensar em mais nada, já não tenho mais a paz que tive um dia A noite vem o desespero, sofro no silêncio uma triste agonia Por mais que eu tente esquecer, eu sinto aumentar a dor dentro do peito Jamais pensei que alguém um dia fosse fazer eu sofrer desse jeito Nada resta mais na vida a não ser tristeza e desilusão É grande o meu sofrimento no vazio triste desta solidão Eu nunca vi ninguém no mundo com tanto capricho pra judiar da gente E pra aumentar o meu castigo, meus amigos dizem que ela está contente Eu não sei pensar em mais nada, já não tenho mais a paz que tive um dia A noite vem o desespero, sofro no silêncio uma triste agonia Por mais que eu tente esquecer, eu sinto aumentar a dor dentro do peito Jamais pensei que alguém um dia fosse fazer eu sofrer desse jeito Nada resta mais na vida a não ser tristeza e desilusão É grande o meu desespero no vazio triste desta solidão Eu nunca vi ninguém no mundo com tanto capricho pra judiar da gente E pra aumentar o meu castigo, meus amigos dizem que ela está contente Uh, 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 uh